E veio também louvar justamente com vocês Quem gosta de louvar, levanta a mão assim lá no alto Glória a Deus Desde já eu já quero aqui agradecer a irmã Rosiane pelo convite Que Deus continue abençoando a minha Fló, viu? Presbito Ronaldo, que é uma bênção também, instrumento usado nas mãos do Senhor E agradeço ao meu Deus E já aproveitando que você está de fé Vamos lá cantar para nós lermos aqui o versículo Depois que nós lermos aqui o versículo A tia primeiro vai trazer a palavra, viu? Depois a gente vai cantar e bem animado, amém? Se encontra no livro de Efésios Quem tem a sua bíblia, abre lá em Efésios Capítulo 2 Efésios, capítulo 2 E o versículo 13 Eu vou ler ele, depois vou ler outra vez E eu quero que as crianças acompanhem comigo, tá bom? Efésios 2, 13 Capítulo 2, versículo 13, diz assim Glória a Deus Glória a Deus Vamos refeitar com a tia, vamos lá Mas agora Em Cristo Jesus Em Cristo Jesus Pós que antes Pós que antes Estáveis longe Já 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 Não Já